Aham, vocês sabem como é que é, muito lindo o raio, tá de bota, vocês sabem, produção desse vídeo, aqui estão, tá de boa produção. Aham, vocês sabem como é que é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é que é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção Aham, vocês sabem como é, muito lindo o raio, tá de boa produção